Olá, pessoal! Aqui é o Professor Barone e hoje eu passo aqui para fazer uma mensagem final a todos vocês aqui, encerrando 2023, quantos aprendizados, quantas coisas nós aprendemos, quanto conseguimos evoluir como investidores, como investidoras. Então, quero deixar aqui para vocês uma mensagem de boas festas, que vocês possam curtir bastante o Natal, com família, que todos nós tenhamos aí um fim de ano muito bom e que tenhamos também um excelente 2024. Mas eu quero deixar uma mensagem final para vocês, além de vocês poderem fazer um grande balanço de tudo que nós pudemos aprender, de tudo que nós conseguimos evoluir como pessoas que investimos, como pessoas que pensamos em nossas aposentadorias, em nossas vidas previdenciárias, mas eu quero deixar aqui uma sugestão para todos vocês, quero até fazer um convite a todos vocês. Que você possa, quando estiver ali realmente no último dia do ano, que você estiver bem tranquilo, bem tranquilinho mesmo aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, que você possa anotar qual foi a sua, qual está sendo a sua renda passiva, a média da sua renda passiva nesses últimos meses, nesse ano de 2023 que se encerra, qual que é o seu patrimônio líquido ali no final do ano de 2023 agora, que você possa ter essas referências. E aqui eu quero dar uma sugestão para vocês, como eu disse, te fazer um convite, comece a anotar isso, comece a anotar nos últimos dias de todos os anos, o quanto efetivamente a sua renda média passiva está crescendo, o quanto o seu patrimônio líquido está também evoluindo. Claro, ele pode ser reduzido também, ele pode ter tido alguma correção negativa, mas eu quero crer que a grande maioria de vocês esteja aí buscando uma aposentadoria e que esteja cota a cota, tijolo a tijolo, conseguindo construir um patrimônio previdenciário. E eu, na minha opinião, entendo que a melhor forma que você tem de se convencer de que realmente você está no caminho correto é justamente fazendo essas anotações, porque afinal de contas o nosso dia a dia, as negociações todas que acontecem no mercado de fundos imobiliários, imóveis sendo comprados, imóveis sendo vendidos, então muitas coisas acontecem no dia a dia e isso acaba nos gerando talvez uma certa nuvem de o que exatamente está acontecendo com os nossos investimentos, com a nossa carteira. Mas nesse dia, nesse último dia do ano, é o melhor termômetro que você pode ter. É realmente um pulso de como estão os seus investimentos, como estão os seus investimentos, como as suas decisões foram norteadas ao longo deste ano, para que você possa ter essa referência. E para aqueles que já fazem isso há mais tempo, é hora de você renovar as suas premissas de investimentos, reavaliar as teses que te levaram a escolher os seus ativos. E eu acho que o último ano é um dia de reflexão. E aqui estamos perto do Natal, por isso que eu quero desejar boas festas para todos vocês e ao mesmo tempo fazer esse convite. Eu acho que o momento é propício para que todos possam avaliar os seus próprios portfólios. E ninguém melhor do que você, quietinho aí no seu computador, quietinho aí no seu celular, no seu tablet, poder fazer isso. Muitas informações pela internet, muitas coisas acontecem no dia a dia e às vezes não nos dão tempo de parar um pouco, de refletir e sabermos se realmente aquilo que nos colocou na rota da nossa aposentadoria está realmente consistente. Então, ver a sua renda média ou a renda final ali que você tem no ano ou até mesmo a evolução ou não do seu patrimônio vai te dar essa segurança de seguir em frente ou talvez ajustar um pouco as velas aí do seu barco para que você possa seguir em frente nessa longa jornada como investidores. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Desejar muita saúde, muita paz, muito sucesso, que as nossas rendas passivas continuem evoluindo. É um trabalho dia a dia, tijolo a tijolo, produzir conteúdo aqui, levar informação para vocês é sempre um grande desafio. A gente procura trazer sempre de maneira ponderada para que todos possam evoluir também como investidores e que possam tomar as suas decisões de maneira tranquila, sensata, serena. E o nosso trabalho aqui tem sido nessa direção e é assim que devemos seguir. No mais, muito obrigado por todos vocês aqui acompanharam o nosso canal. Obrigado por vocês terem sempre o carinho ali de colocar algum comentário. Muito bom. Continuem participando. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos familiares de vocês que têm a paciência de ficar nos ouvindo aqui. A gente às vezes encontra pessoas que falam assim Ah, ele fica te ouvindo no carro, fica ouvindo na academia. Então, tenha paciência também com seus familiares, de agradecer os seus familiares, entendendo que você está tomando decisões de investimentos pensando neles também. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado pelo reconhecimento de todos. Espero que vocês continuem crescendo como investidores e que a gente possa fazer parte desse pedacinho da história de todos vocês. Um grande abraço. Bom Natal. Bom final de ano. Bom início de 2024. Mais renda, mais patrimônio que a gente possa ir um dia de cada vez. Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.